Vlog da mãozinha, mano, exatamente, cara, quanto tempo que eu não queria fazer um desses, só que eu geralmente ficava com preguiça de fazer, ou geralmente procrastinava pra fazer, mas hoje eu finalmente tô aqui pra gente poder fazer um desses, cara, eu tô aqui, tipo, literalmente no meu setup, pra quem pergunta, como é que é o Ho, vou dar uma façada aqui na cadeira pra vocês verem, aqui tem uma ring light pra não viver no escuro, ali em cima, cara, tem umas coisinhas que eu comprei pra decorar o quarto que eu acho muito bonitinho, que é o Midoriya, o Naruto, o Goku, o Luffy e o Tanjiro ali, que são basicamente meus animais, favoritos, se bem que Dragon Ball e Naruto, gente, eu já não gosto tanto assim, mas ainda são muito bons, então vale a pena deixar aqui, aqui eu tenho uma actual figurezinha do, meu Deus, do Ezio Salvatore, de Assassin's Creed, aqui eu tenho o Drago de Bakugan, e aqui eu tenho o Capitão América, eu não sei porque eles tão juntos ali, mas eu deixo, aqui tá o meu monitor, que é literalmente uma TV, que era uma televisão que a gente usava na sala, só que o meu monitor antigo acabou queimando, eu tive que pegar essa TV aqui, basicamente, se quiser, a gente tava gravando vídeo, porque é assim, só pra poder gravar e tudo mais, porque gravar sem monitor é impossível, então eu comecei a usar essa TV. Aqui, como vocês podem ver, é o meu PC, que é um PC normal, ok, ele tem netzinhas, uhuh, gamer, só que ele não é lá mil maravilhas, mas ele tanca bastante as coisas, então, ok, ok. Ali tá a placa do canal, mano, pra quem me pergunta onde fica a placa de 100K, tá ali, aqui tem um ventilador, porque, né, mano, a gente não tem ar-condicionado. Aqui também a gente tem, tipo assim, ó, tá vendo, aqui embaixo da placa tem uma coisinha, então, embaixo dessa, o que tem nessa coisinha, basicamente, são ferrinhos, porque, assim, o pai é fit, puxa pesinho, yeah. Aqui, basicamente, tá um teclado que eu uso, cara, que é um teclado full random da Multilaser, não tem, tipo, um nome específico pra ele, que tem, acho que é o Wire ou alguma coisa assim. Aqui tá o meu mouse, que eu preciso trocar o mouse padrão, tipo, aquele lugar que você vai vir por aí. E aqui, a gente tem o lindo, o maravilhoso, mano, a melhor coisa que eu comprei há um bom tempo. Tipo, caras, eu basicamente comprei, acho que o suitão faz um mês, tá ligado? E, cara, a partir de lá, foi só maravilha, mano. De verdade, eu vou ligar ele aqui, mostrar pra vocês, mano, caraca, velho, pra que ele é muito grande, aí eu acabo complicado. Não, é que eu nem queria dizer muito grande. Mas, olha, mano, basicamente, essa coisa lindinha aqui, que foi, mano, compras bem feitas, foi o que eu basicamente me dei de presente de aniversário, porque, pra quem não sabe, o aniversário foi dia 6 de junho, então, basicamente, eu pensei, hum, não custa nada comprar um suitão pra mim, eu comprei. Aqui, basicamente, tem os joguinhos que eu ando jogando, que a gente tem aqui Cuphead, a gente tem aqui também Pokémon Sword, Hollow Knight, Stardew Valley e tudo mais. Aqui é só um joguinho que eu também dei testando, mas achei bem criminoso. Mas, basicamente, quando eu ando jogando, mas atualmente é Cuphead, que, mano, é muito difícil, cara, que jogo complicado, mano, meu Deus do céu, tem muito problema com passar a fase aqui. Mas, enfim, agora a gente trocando um pouco de ideia aqui sobre o canal. Manos, a gente tá numa fase diferente pro canal, a gente tá testando várias coisas novas, a gente tá criando conteúdos novos aqui, porque eu era muito habituado a só postar One Piece, a só postar esse tipo de coisa, agora eu tô querendo variar. Como eu falei pra vocês, estou vendo o Jojo. Pra quem me pergunta onde eu vejo o Jojo, eu vejo aqui na Netflix, wow, propaganda gratuita. Mas aqui, velho, eu estou, basicamente, vendo aqui, lançou até, acho que é até a temporada, eu não sei, aqui eu ainda me cheguei, eu tô, tipo, eu acabei de começar a temporada do Jojo, tá ligado? Eu literalmente acabei de começar a parte dele, então não tenho muita propriedade pra falar. Mas, enfim, velho, vocês vão ver que vai começar a sair agora mais vídeos de Jojo no canal, porque como eu tô vendo o anime, eu acabo ficando hypado pra trazer conteúdo dele. E é até bom, porque eu quero dar uma variada nas coisas que eu trago aqui, porque eu trouxe muito One Piece aqui nessa época, tipo, muito One Piece e Demons Air seguidas, não trouxe mais nada diferente. E eu sinto que o canal tá precisando de uma variedade melhor, então eu vou aproveitar essa chance aqui pra dar essa variedade maior pra ele. Tanto aqui em questões dos vídeos e tudo mais, aqui a gente postou Roblox, eu acho que a Jojo Star, que foi o último episódio pra quem não viu, tá aí, a gente postou um vídeo de Mooguin que tá muito bom, só que, infelizmente, a gente ainda não tem muito público de Mooguin, né, a gente não tem tanta gente que gosta de Mooguin aqui no canal ainda, então o vídeo acaba nem tão bem, mas a gente vai continuar postando Mooguin, Jump Force, essas coisas aí que são diferentes jogos, a gente tem aqui também, postou hoje Anime Fighters e tudo mais, e ontem foi só Roblox, tô querendo dar uma variada maior. Isso também funciona aqui pros vídeos de vlog da mãozinha, eu não quero fazer isso daqui todo, 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 todo dia, porque fica muito cansativo e muito exagerado, eu quero dar tipo de vídeo aqui pra ser algo mais especial, mais legal, quando eu receber alguma encomenda super da hora, ou quando eu for fazer algo super da hora que eles iam mostrar pra vocês, porque fazer todo dia é perda completamente de propósito, então vai ter um por semana, um por mês, um a cada duas semanas, eu não sei, vai depender do que tiver acontecendo de interessante na minha vida, e aproveitando também, cara, sobre a nova fase aqui do canal, se você curte o Mooguin, cola pra ver esse vídeo, caso você não tenha visto, o YouTube esses dias não tá entregando direito os vídeos, então valeu muito a pena você clicar aqui e vai ver, tipo, vai ver que tá muito legal, mano, olha o vídeo tem, o vídeo tem 23 minutos, ele tá enorme, e quem tá vendo o vídeo tá vendo muito o tempo do vídeo, então significa que ele deve tá legal, eu acho, eu espero, então vai lá ver. Mas enfim, agora eu vou entrar aqui na Star, mano, porque eu preciso literalmente gravar um vídeo, né, o jogo atualizou, velho, atualizou meio do nada, então eu preciso basicamente fazer um vídeo sobre ele, mano, sobre atualização, eu entrei, eu peguei algumas coisas de atualização, pretendo fazer outras coisas aqui também dentro de atualização, mas é porque tá difícil, cara, fazer um novo personagem de atualização, sério, eu vou mostrar aqui pra vocês. É porque esses dias estão tão mórbidos que eu queria ser só aluna, ficar aqui deitada, mimindo e sendo um gato, porque, cara, é muito bom ser um gato, porque, mano, você dorme, olha aqui, você é um gatinho, você dorme, olha que bonitinho, meu Deus do céu, eu amo gato, cara, olha que bonitinho, mas enfim, voltando aqui, cara, olha, deixa eu explicar pra vocês o que que era acontecendo, não, vem cá, vem cá, vem cá, presta atenção, olha aqui, ó, update, pá, maneiro, tá, da hora, aqui, ó, tô com 320 mil, meu Deus, eu tinha 4 mil gemas, mano, eu tô pobre de gema, tá aqui também evento de double XP na semana, roubou o incrível, deixa eu ver quem que tá na loja agora também, mano, que que é isso na loja? Ah, é o Yugi, eu acho, é o Yugi, aqui, ó, o Yugi tá na loja, isso aqui, nem tinha, tá ligado? E, mano, olha isso aqui, velho, olha isso aqui, olha isso aqui, olha isso aqui, mano, ó, lançou basicamente vários personagens novos, eu até peguei esse maluco aqui, que é o Funny Valentine de Jojo, peguei um Jorno também, pra fazer o Jorno Suis Estrelas, ó, assinei aqui, ó, pra gente dar evolução aqui e tudo mais, mas, mano, o cara que tá impossível de evoluir, velho, que eu devia ter vindo antes aqui, é o Kirito, mano, porque olha o que precisa, velho, só que o mapa de Sword Art Online é o último do jogo, então é muito sacrifício pra fazer isso aqui, velho, muito sacrifício, e eu nem comecei ainda, velho, deixa eu precisar, deixa eu ver um negócio aqui, mano, se tem alguém aqui na loja, que se tiver, eu vou ficar bem feliz. Pra vocês verem que eu tô demorando pra mexer o mouse, que eu tô usando a mão pinhota, e eu sou da Yastro, então é horrível. Mas bem, depois que eu gravar o vídeo de All Star, eu vou, vou, essa aqui é mera de trabalho, assim, o wallpaper já entra, vou, yeah! Mas bem, basicamente, depois que eu fazer ele, eu planejo gravar aqui alguns outros jogos, que no caso, ou eu vou gravar um Burning Blood, ou um Jump Force, eu ainda não tô com a moral pra gravar um Storm 4, porque eu acho que quando eu tô do Storm 4, isso assim, tá muito rodado, então, vou dar uma segurada ainda, não quero gravar Storm 4 agora, mas o Jump Force e o Burning Blood ainda tem muita coisa pra fazer lá, e eu quero fazer vídeo e tudo mais. Aqui também tem um Mugen, que é um Mugen de Naruto, aqui, ó, se liga, a gente tem mais um Mugen aqui, que é o One Piece Bird Clash, aqui a gente tem, cadê o Jump Force? O Jump Force a gente tá aqui também, ó, se liga o Jump Force, e aqui a gente tem o Pack Fighter Factor, que é esse programinha aqui, que a gente simula os pixels aqui do Mugen, que te ajuda a fazer Thumb e tudo mais, e é, Thumb e Jumugen, pra quem não sabe como é que faz você mentir assim, que a gente pode pegar o Paint que a gente quiser, e usar thumbnail incrível, mágico e tudo mais. Mas enfim, guys, basicamente o vídeo é esse, mano, eu vou terminando aqui junto com a Luninha, porque, porque sim, se você curtiu a ideia, mano, deixa o likeão, a gente pode fazer mais, é isso aí, até a próxima, valeu, falou e tchau, fui!